Em Sananduva, no norte do estado, índios e agricultores aguardam uma decisão da Justiça sobre a demarcação de terras. Um grupo caingang ocupou em uma propriedade rural com o objetivo de pressionar a FUNAI para que acelere o trabalho na região. No entanto, os proprietários pediram na Justiça a reintegração de posse. Eles questionam a declaração das terras como área indígena. Cerca de 500 índios caingang mantém a ocupação de nove propriedades rurais na região chamada de Passo Grande do Rio Forquilha. A área, com 237 hectares, está em nome de pequenos agricultores familiares. O cacique Leonir Franco disse que os índios cansaram de esperar pela demarcação de suas terras pela FUNAI. Ele reclama da demora dos órgãos governamentais para solucionar o impasse. Nós estamos pedindo o cumprimento de uma ordem judicial que foi dada pelo Rio Federal para que seja cumprida a demarcação. O principal problema é a questão da demora. É isso que, então, sobra isso aí. Invasão e esse clima tenso, como vocês estão vendo. Os caingang também fizeram, por conta própria, a demarcação do perímetro da área que reivindicam, colocando marcos divisórios e placas de aviso. Já está demarcada, então só o que está faltando é a desapropriação. Já desapropiemos um colono, vamos ocupar a casa e nas demais vai ser a mesma coisa. Vamos sair daqui desapropriando se casa não acontecer a demarcação. E a situação é tensa entre os indígenas e os agricultores. Na sexta-feira, um oficial de justiça foi até o local e tentou entregar um mandado para desocupação da área em até 48 horas. Expedido por uma juíza da comarca de Sananduva, o documento não foi assinado pelo cacique. O proprietário de uma das casas onde os índios estão instalados e o autor da ação de reintegração de posse ficaram decepcionados com o poder público. Nós só sabemos trabalhar e é isso que nós não somos bandidos, não somos nada. A gente está cumprindo as leis e eles não querem nos ajudar. A gente não sabe o que faz, que a lei tem que decidir alguma coisa, tem que vir até aqui dizer alguma coisa para nós. O litígio coloca de um lado indígenas, reconhecidos pela Constituição como herdeiros de terras ancestrais. De outro, pequenos agricultores, proprietários legítimos de suas terras. Em disputa, quase 2 mil hectares entre Sananduva e o município de Cacique Doble. Conforme o levantamento do Conselho Indigenista Missionário, o Rio Grande do Sul é o estado que apresenta o maior número de áreas indígenas em conflito no país. O relatório mostra que 17 dos 96 territórios em situação de risco estão em solo gaúcho, o que representa 20% do total nacional. Em Sananduva, o presidente do Sindicato Local dos Trabalhadores na Agricultura Familiar critica a portaria do Ministério da Justiça, que em 2011 declarou uma área no município como indígena. Segundo ele, a FUNAI se baseou em um erro cartográfico para definir a demarcação e o equívoco gerou a disputa pela terra. Os agricultores familiares estão lá há mais de 100 anos, dentro de um processo legal de colonização feita pelo estado do Rio Grande do Sul, pela União. Então, o estado é quem colocou esses agricultores lá e entendemos que eles estão lá de uma forma legal e legítima. De acordo com o censo de 2010 do IBGE, os caigangues são a terceira maior etnia do Brasil. E uma grande parte desses índios, embora a Constituição assegure, ainda não possui nenhuma terra. É o caso de Jandira, que espero que determina a lei, recordando do local onde vivia quando era criança. Eu passava nessa estrada para vir na escola, que era bem aqui a escola, que eu vinha estudar aqui. Minha terra é natal, né? Segundo o vice-prefeito de Sananduva, a demarcação atinge 152 propriedades e pode afetar a economia da região. Se confirmada, preocupa-se com o destino de 110 famílias de pequenos agricultores do município. A grande preocupação que eu tenho é a parte também do agricultor, do ser humano agricultor, que nasceu e se criou. Que tem uma escritura pública há mais de 100 anos, entendeu? Dessa terra. A FUNAI informou em nota que o processo de demarcação em Sananduva está temporariamente suspenso devido aos conflitos na região. No entanto, a continuidade da execução do trabalho, iniciado em março deste ano, está previsto no cronograma da instituição. O conflito agrário na região norte do estado preocupa o governo gaúcho. O secretário do desenvolvimento agrário afirmou que o executivo está acompanhando a situação e atua como mediador do caso. A competência para resolver este problema, a competência da FUNAI, do Ministério da Justiça, é uma competência federal. Nós, enquanto governo do estado, somos apoiadores e queremos contribuir para a solução do problema, porque o problema acontece aqui no nosso estado. O problema principal ocorre quando a FUNAI começa a reivindicar áreas que nunca haviam sido demarcadas antes como áreas indígenas. Ao longo da história, jamais isto foi reivindicado e agora começa a FUNAI reivindicar áreas que não estavam demarcadas como áreas indígenas. Nós informamos ao Ministério da Justiça, à Polícia Federal, que precisam tomar providências urgentes, porque o conflito está se acirando cada dia que passa. Nós vamos então a um contato com o repórter Jami Freitas, que tem as últimas informações sobre o ocorrido. Em contato hoje à tarde com o cacique Leonir Franco, líder da ocupação em Saranduva, a equipe da TVE foi informada que a FUNAI e o Ministério Público Federal entraram com recursos processuais junto à comarca do município, pedindo esclarecimentos à juíza que determinou a reintegração de posse da área ocupada pelos índios. Estivemos no fórum e conversamos com a juíza Daniela Zorci, que excediu o mandato de desocupração do imóvel. Ela informou que o Ministério Público Federal pediu uma cópia do processo e a FUNAI solicitou o ingresso como parte interessada. A juíza vai dar um novo parecer sobre o caso a partir de amanhã. Por enquanto, a situação é estável aqui em Saranduva e tanto os índios quanto os agricultores aguardam a decisão da Justiça. E ainda sobre o caso de Saranduva, o Ministério Público Federal informou em nota que vai continuar zelando para que os poderes públicos garantam o cumprimento da Constituição Federal. Segundo o MP, a Carta Magna reconhece o direito dos índios sobre terras tradicionais e compete à FUNAI realizar os estudos destinados à demarcação de terras. O Ministério Público também ressalta que a Constituição Estadual atribui ao Executivo Gaúcho o compromisso de reassentar pequenos agricultores assentados em áreas colonizadas ilegalmente, situadas em áreas indígenas. O cinquentenário das primeiras federações de trabalhadores da agricultura do país foi comemorado neste domingo. A FETAG Gaúcha possui 350 sindicatos filiados e atende mais de 1 milhão e 500 mil trabalhadores rurais, espalhados por quase 400 mil estabelecimentos. Com o pavilhão da agricultura familiar do Parque de Exposições de Esteio totalmente lotado pelas delegações das 23 regionais da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul, a FETAG, a entidade comemorou seu cinquentenário na manhã do domingo, dia 6. Na abertura do evento, o governador Tarso Genro destacou a FETAG como parceira nas conquistas para os trabalhadores rurais do Estado. As políticas que nós produzimos aqui no Estado para a agricultura familiar foram construídas junto com a FETAG. O primeiro plano safra, o segundo plano safra, irrigando a agricultura familiar, mais água, mais renda, anistia para os agricultores pobres e endividados. Tudo isso foi conquistado e construído com a FETAG. Já o presidente da FETAG, Elton Weber, saudou os representantes dos mais de 350 sindicatos de trabalhadores rurais, espalhados pelo Rio Grande. Nós precisamos comemorar, contar a história, dizer da importância que tem este setor dos trabalhadores rurais, das trabalhadoras, da agricultura do setor primário, da agricultura familiar para o nosso Estado, para o nosso país. E comemorar sim, porque muitas vezes a história pode ser esquecida e nós não podemos fazê-lo, até porque ela nos inspira a enfrentar os desafios futuros. Um levantamento da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República mostra que 46,7% dos municípios gaúchos já acessaram a Central de Atendimento à Mulher através do telefone 180. O Rio Grande do Sul tem duas cidades, entre as dez do Brasil, que mais ligaram para o serviço proporcionalmente à população feminina, durante o primeiro semestre do ano. Em Salvador das Missões, foram 30 registros para uma população de 1.292 mulheres. Já em Sagrada Família, no norte do Estado, foram 26 ligações para um total de 1.256 mulheres. Outros cinco municípios gaúchos estão entre os 50 que mais acessaram o serviço no Brasil. Veja a seguir. Em Porto Alegre, uma exposição de arte mostra trabalhos desenvolvidos por jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas. Em Porto Alegre, uma exposição de arte mostra trabalhos desenvolvidos por jovens que estão cumprindo medidas no Brasil. Em Porto Alegre, uma exposição de arte mostra trabalhos desenvolvidos por jovens que estão cumprindo medidas no Brasil.